Rapaziada, é o seguinte, acabei de chegar aqui na casa do Enaldo, mano, porque ele simplesmente resolveu postar uma foto minha, aonde eu fiquei bem bizarro. Então, mano, eu resolvi aproveitar que eu vim hoje gravar na casa dele e vou tentar encontrar alguma foto dele que ele seja bizarro também, pra postar no meu Instagram, entendeu? Então eu tô indo lá agora, só que ele não pode saber que eu tô aqui, né? Eu tenho que ir na calada e tentar encontrar alguma foto, alguma coisa que seja vergonhosa sobre ele. Olha só, já tem gente me esperando, mano. Gente não, né? Cachorro. Ei, Belinha. Ei, eu tô subindo, tá? Não faz barulho, não. É. Belinha tá do meu lado. O problema mesmo é o Simba, mano, porque ele fica latindo, tá ligado? E aí pode ser que ele revele minha posição. Tá, por aqui eu já consigo ver que, mano, que que é isso? Será que vai ter alguma festa junina aqui e eu não fui convidado? Não, isso não é possível. Tá, pelo visto, mano, eu não tô vendo ninguém até agora. Ah, tem, tem uma pessoa lá em cima, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma pessoa lá em cima andando pra lá e pra cá. Não precisa ser silencioso, mano. Não precisa entrar na casa do Enaldo sem que ninguém me veja, né? Beleza, mano. Consegui passar pra cá. A pessoa que tá lá em cima nem me viu entrando, mano. Tá, deixa eu ver se tem alguém no estúdio. É, pelo visto, mano, não tem ninguém. Olha, tá tudo vazio, não tem ninguém lá dentro. Então quem é na igreja sou eu, porque eu acho que é no estúdio que vai ter alguma foto dele, alguma coisa meio vergonhosa. Tá, vamos abrir aqui. Exatamente como eu esperava. Ninguém aqui dentro, entendeu? Vou até fechar a porta pra ninguém ver que eu tô aqui dentro, né? Beleza. Agora é o seguinte, eu preciso procurar alguma coisa. Que sei lá, que o Enaldo não queira que ninguém saiba, tá ligado? Não precisa ser uma coisa vergonhosa. Eu tô pensando aqui, pode ser um segredo também, algum segredo do Enaldinho. Que ninguém saiba, tá ligado? Porque eu vou postar no meu Instagram. Tá, deixa eu ver aqui. Ó, por aqui, deixa eu ver. Tem uma raquete. Tem um taco de beisebol. Tem algumas outras coisas aqui também, mas até então nada de interessante. Aqui, mano, fica uma prateleira. Aqui tem muita coisa que o Enaldo tem que usa pra gravar, tá ligado? O problema, mano, é encontrar uma coisa no meio dessa bagunça toda. Olha só, aqui tem um monte de mini-verse já montado, tá ligado? Olha isso. Um monte de mini-comidinhas já montadas. Tem aqui boneco do Enaldinho. Caramba, esse aqui tem tempo que eu não vejo, tá? Esse é o boneco do Zap, mano. Eu esqueci que não pode falar essa palavra. Tá, enfim. Tem aqui... Oh, tem uma caixa do YouTube, mano. O que será que tem dentro dela? Isso aqui pode ser um segredo. Caixa do YouTube não é pra todo mundo que eles enviam, tá ligado? Inclusive eles não mandaram pra mim. Mas pelo visto mandaram pro Enaldo. Será que eu abro pra ver o que tem dentro? Ah, eu vou abrir, vou abrir. Tá, deixa eu ver. Abre aqui e... Ah, não tem nada dentro. Olha, não é fundo falso. Não tem nada dentro. Ah, mano, como que eu vou achar alguma coisa útil aqui dentro, mano? Tá, tem outras coisas aqui também. Outros produtos do Enaldinho. Uma barra de ouro que eu já vi aqui, que não sai daqui. Diamante. Vários cabeçudinhos aqui guardados. Uma taça da copa. E ainda tem essa região, né? Só que essa região aqui, mano, ela tem muita coisa. É difícil de encontrar alguma coisa aqui também. Então, por exemplo, tem até um... Que isso, mano? Tem um boneco do Enaldinho aqui. Mas esse não parece o boneco do Enaldinho de verdade. Alguém sabe que boneco do Enaldinho é esse? Sério, comenta aí embaixo. Mas, ó, tem outras coisas também, ó. Ah, olha, mano. Isso aqui é uma casinha que eu mesmo fiz no canal do Enaldo. Eu lembro até hoje. Caramba, eu não sabia que ele tinha guardado. Calma, tem várias coisas que eu tô descobrindo. Eu tô descobrindo só agora, tá ligado? Coisa que era minha e tá aqui guardada. Olha só. Tem um monte de brinquedinho. Que isso, mano? Olha isso. Um monte de brinquedinho aqui também. Isso aqui, eu não sei se é um Beyblade ou o que que pode ser. Isso aqui também, eu não sei o que... Oxi. Que isso, mano? É um dragão que come um pirulito. E ninguém comeu pirulito até hoje. Tá, aqui também tem um mini corvette de brinquedo. Tem uma pokebola. Tem essas bolinhas aqui que eu não sei o que significam. Mas são bem bonitas. Olha isso. Ela brilha, mano. Simplesmente brilha. Tá, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Olha, tem uma mochila. Tem alguma... Mano, vocês viram isso? Olha isso, mano. Mano, isso é o que eu tô pensando? Isso aqui é simplesmente uma máscara do Smile. Mano, o que que essa máscara do Smile tá fazendo nas coisas do Reinaldo, mano? Pera aí. Será que o Reinaldinho é o Smile? Não, 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 não. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar, mano. Mas essa aqui é minha máscara de verdade. Olha isso. É uma máscara de papel. Pera. Será que a máscara, então, a gente acha que é uma máscara de verdade e tudo mais, mas na verdade é uma máscara de papel? Ou será que o Smile colocou essa máscara de papel nas coisas do Reinaldinho pra que eu achasse que o Reinaldinho era o Smile? Já entendi. Já entendi. Eu acho que pode ser isso, mano. E se for isso, eu não vou cair nessa estratégia. Não posso cair nessa estratégia. Mas pera. Por que que o Smile faria isso, mano? Colocaria uma máscara do Smile nas coisas do Reinaldo? E outra, num lugar totalmente escondido, tá ligado? O Smile não sabia que eu ia vir procurar umas coisas na casa do Reinaldo. Ou às vezes sabia, né? Às vezes ele hackeou alguma coisa no meu carro e conseguiu escutar o que eu tava falando que era o plano de tentar achar alguma coisa na casa do Reinaldinho. Mano, sério. Isso tá muito bizarro, velho. Eu tenho que dar um passo à frente, tá? Eu encontrei essa máscara. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter essa máscara aqui dentro, quietinha. E vou fingir que eu não encontrei. Mano, não tô acreditando, velho. Qual que é a chance do Reinaldo de um seu Smile, mano? E pior que eu acho que não tem só o Smile, né? Mas por que que ele estaria com a máscara dele? Mano, mano, sério. Eu tô achando isso tudo muito bizarro, mano. Tô achando isso tudo muito bizarro. Será que eu conto pra ele? Será que eu espero ele chegar? Será que eu tento encontrar ele pela casa e confronto ele? Pergunto ele por que que ele tá com essa máscara do Smile aqui? Ou será que eu deixo isso pra lá, mano? Eu não sei, eu não sei o que fazer. Mano, o que mais me assusta é que toda vez que eu invado aqui a casa do Reinaldo, eu descubro alguma coisa bizarra, mano. É sempre assim. Eu não esqueço a vez que eu entrei e vi ele mexendo no quarto dele e descobri uma coisa bem bizarra também, tá ligado? Vocês lembram disso? Tá, cheguei aqui no estúdio e, mano, não tem ninguém aqui. É uma vantagem. Fechar a porta. Vocês nem devem estar me vendo direito, né, mano? Sei lá. Deixou assim, Gui. Aqui agora... Ai, meu Deus. Ai, que susto. Mano, esse boneco sempre me assusta. Sempre me assusta, olha isso. Parece alguém dormindo aqui, tá ligado? Tipo, a pessoa cansou, sentou aqui na cadeira com roupa de, sei lá, mergulho, roupa de paraquedista e dormiu, mano, simplesmente. Nossa senhora. Nossa, velho, eu tomo susto demais, mano. Deixa eu focar. Eu tenho que tirar a mochila e vou, sei lá, vou esconder ela aqui, tá ligado? De uma forma que, sei lá, ninguém veja que alguém colocou a mochila aqui. Ah, se eu deixar ela aí, ó, o pessoal pode até ver uma mochila, mas não vai saber que é minha, vai? Tem um monte de coisa aqui, mano. Tem um manequim, tem um cone, tem uma mesa, tem jogo, tá ligado? Agora tem mala, olha só, deixei do lado uma mala. Faz sentido, não faz? Beleza, deixa eu descer aqui a escada. Não tem ninguém pra lá mais, mas o Renaldo tá aí. O carro chegou. Esse carro não tava aí antes. Tem dois, tem dois. Olha isso, tem dois carros aqui agora, mano. E eu tô ouvindo um barulho no estúdio. Acho que tem alguém no estúdio, eu tô ouvindo o som. Deixa eu ver. Olha isso, rapaziada. Tô do lado de fora da janela aqui, ó. Tô conseguindo ver o Renaldo lá dentro. Mano, o Renaldo tá ali, velho. Ele tá lá dentro, ele deve estar gravando algum vídeo, mano. Algum vídeo dele. Mano, eu acho que ele tá aqui dentro. Ele tá aqui no quarto dele. Ele entrou, não ia fazer mais nada além de entrar no quarto dele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse aqui. Eu acho que eu vou pegar todos os álbuns. Acho que eu vou levar todos os da Copa. Pelo menos esse álbum aqui, ele é o falso, mano. Esse álbum que eu acho que não vai ser muito legal. Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Eu levo só o alemão, que foi o último. Ai. Ai. Tropecei. Tem um degrau. O que você tá fazendo aqui, velho? Hoje não é um dia de gravar com você. Tem um degrau aqui, você viu? Já percebeu. O que você tá fazendo aqui na minha casa? Quem deixou você entrar? Uma surpresa. Eu vi que você lançou uma música, eu vim te dar os parabéns, pô. Ah, você viu? Foi legal. É, eu vim te dar os parabéns. Obrigado, mas quando fosse assim, pelo menos bate o interfone. Imagina se eu tivesse aqui, sei lá, arrumando pra sair. Tô fazendo roupa, tomando. Você não pode ir batendo pra devastar de outras pessoas assim, não. Nossa. Eu só vim te dar os parabéns. Tipo assim, você podia pelo menos me agradecer. Eu vou em uma hora também, não quer que eu te dou. Aqui, mas eu não mostrei isso aqui não, olha isso aqui. Isso aqui foi o figurino que me deu. É, ele disse que é um álbum feito por um fã, que ele fez um álbum falso. Aí ele me deu. Pois é, eu ouvi você falando de álbum, eu confesso. Eu ouvi você falando de álbum falso. Sim. Ouvi. Esse é o álbum que você vai usar pra enganar a gente, fingindo que vai postar seu álbum? Não, na verdade não é bem isso. Esse álbum o Ítalo me deu. Não é da Panini, não é de marca nenhum. Um cara que aleatório fez. Aí eu nem sei quem ele me deu. Falei, toma aqui, Naldinho já me deu completo aqui, ó. A segurinha toda de papel aí me deu. Aí eu não sei o que fazer. Aí se a gente for fazer alguma coisa, apostando, aposto esse. Porque eu não vou apostar meu álbum que você deixa. Não vou apostar meu álbum dourado do México. Eu vou. Meu Deus do céu. Esse aqui eu não vou. Aí eu comecei a apostar esse aqui. Aí... Entendi. Pois é, mano. Eu não me esqueço desse momento. Mas agora o que importa é essa máscara do Smile que eu encontrei aqui, mano. Tem duas opções. Ou o Naldinho é o Smile. E ele simplesmente tava usando uma máscara falsa pra ficar me assustando lá em casa. Ou a segunda opção. O Smile simplesmente colocou essa máscara ali pra eu pensar que o Naldinho é o Smile. E, sei lá, tentar me enganar mais uma vez. Tá, mas isso não vai acontecer, mano. Isso com certeza não vai acontecer. O ska é isso?